Não, é a Fernanda que está me chamando para falar da investigação do caso do assalto na casa do líder do presidente Lula no Congresso Nacional, Zeca de Iruseu. Invadiram a casa dele, renderam a mãe do Zeca de Iruseu, teriam ameaçado, agredido a mulher de idade e agora está toda a polícia atrás dessa quadrilha, é isso, Fernanda? Oi, Salsicha, boa tarde para você, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo, ótima terça-feira de carnaval para todo mundo, é isso mesmo, a polícia segue investigando o caso para chegar até os envolvidos, até os assaltantes que renderam a idosa em Cruzeiro do Oeste. Clara Becker tem 83 anos, é a mãe do deputado federal Zeca de Iruseu e estava sozinha em casa, na casa onde mora com o filho, estava sozinha quando foi rendida por assaltantes. A idosa foi amarrada e segundo o relato também teria sido agredida. Esse crime aconteceu durante a madrugada e logo no início da manhã, após horas ali amarrada dentro do imóvel, essa idosa conseguiu se soltar e pedir socorro. Foi aí então que a polícia militar foi acionada. Vizinhos foram ouvidos e segundo o relato de uma das vizinhas, dois homens foram vistos próximo à residência. Esses homens seriam um de estatura alta e outro mais baixa. Então, essas informações foram repassadas à polícia. Segundo informações, não há imagens de câmeras de segurança até o momento, mas o caso segue sendo investigado. A casa foi toda revirada, os ladrões, os bandidos fugiram, levando vários pertences, entre eles joias e celulares. Como eu disse, as investigações continuam, mas até o momento, os bandidos não foram identificados e ninguém foi preso. Volto com você, Salsicha. Todo mundo lá em Cruzeiro do Oeste sabe onde mora o deputado Zeca Dirceu, uma pessoa conhecida, querida em Cruzeiro do Oeste. É o líder, o líder do presidente Lula no Congresso Nacional. Ele não estava, mas a mãe dele estava, aí a foto dele com a mãe. Ela foi ameaçada, teria sido agredida também pelos bandidos que agiram com violência no interior da residência e agora já tem um pedido, inclusive de Brasília, para a polícia prender os caras. Entendeu? A ordem foi dada, é para a polícia pegar quem é que seja os bandidos que invadiram a casa do deputado Zeca Dirceu lá em Cruzeiro do Oeste. Tem a polícia de Cruzeiro, já tem apoio da polícia de Humuarama, que está ajudando na investigação e acreditamos que deve vir equipes também de Curitiba para auxiliar e prender os elementos que agiram roubando a casa do líder do PT lá em Brasília, que é aqui do estado do Paraná. E agora a polícia quer saber quem foi que foi lá roubado. Quem foi, sabia que era a casa do Zeca Dirceu? Sabia? Quem foi lá, foi interessado em alguma coisa? Quem entrou na casa, queria que ele estivesse dentro da residência também? Então tem muitas coisas para ser respondida aí e a polícia está no caso. Vamos aguardar a sequência das investigações. Zeca Dirceu até publicou na sua rede social que ele aguarda um posicionamento da polícia, claro, com a prisão dos elementos. Olha, atenção.